O João é professor livre-docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo e em Economia pela PUC. Ele é mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, e livre-docente também pela FAO, USP. Ele é pesquisador do Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos da FAO e foi secretário municipal de habitação da cidade de São Paulo na gestão de Fernando Haddad. E, ajudando o João na fala e trazendo um pouquinho para o nosso cantinho da fenomenologia, a Luciana Schimansky, professora da casa. E é isso. Muito obrigado. Vamos começar. Ele que está ajudando ela. Bom, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu vou fazer uma fala mais sobre aquilo que eu sei falar, né? Então, sem tentar psicologizar nem trazer para a fenomenologia, a fenomenologia, embora eu conviva com essa questão há muito tempo. Mas, na verdade, quando se discute muito a questão da cidade e da habitação, pelo viés um pouco da psicologia, e eu digo isso porque eu participei já de uma banca aqui, de várias bancas, aliás, aqui na psicologia, uma delas que trabalha com a questão de ocupações na cidade, que eu sei que é um tema que um pouco permeia as discussões que são feitas aqui, a gente, na verdade, vai muito para uma discussão sobre a condição de vida na cidade periférica, ou seja, na cidade periférica do capitalismo, na cidade subdesenvolvida, nas cidades desiguais como são as nossas na América Latina, no mundo subdesenvolvido em geral. Então, essa condição de vida, ela se traduz numa individualização da condição de vida muito pesada. Então, só que, para a gente entender essa carga, esse peso violento que as cidades extremamente desiguais que a gente vive colocam nas costas daqueles que são preteridos pela lógica e pelo sistema econômico, social, político brasileiro, para a gente entender o peso que fica nas costas das pessoas mais pobres que vivem essa urbanidade, a gente precisa, obrigatoriamente, tentar fazer uma explicação que se descolhe, vamos dizer, da discussão mais individual para a gente entender o que é o viver na cidade, numa metrópole subdesenvolvida e por que essa condição, que é uma condição extremamente degradante, extremamente cruel, extremamente forte, o que é que, na verdade, por que ela tem explicações nas lógicas urbanísticas, nas lógicas da formação urbana e econômica brasileira. Então, para dizer que, para além da condição extremamente frágil, extremamente difícil, que as pessoas mais pobres vivem na metrópole, para além do peso que isso tem, da dificuldade em si, do fato de eu morar numa favela, de eu não ter saneamento, de eu não conseguir ter endereço e escola para os meus filhos, de eu ter que ficar três horas no trânsito apertado no ônibus para ir para o trabalho e três horas para voltar, quer dizer, além dessa violência, que é uma violência individual, que a gente consegue palpar e que, provavelmente, a gente consiga talvez identificar quais são os reflexos dessa violência na pessoalidade, ou seja, na vida da pessoa e nas questões particulares dessa pessoa, para além disso, tem um peso por trás, que é o peso da cidade capitalista, da luta de classes e da composição muito bem elaborada ao longo da história de uma lógica urbana da segregação. Então, a população segregada da cidade, ela carrega não só o peso da dificuldade individual da vida na cidade desigual, mas ela carrega o peso da história do Brasil. E é um pouco sobre isso que eu vou falar, quer dizer, eu vou ampliar a discussão um pouco, porque é aquilo que eu faço, aquilo que eu me sinto mais à vontade, muito embora vocês possam nas perguntas, se vocês quiserem reaproximar um pouco para as questões de habitação, que é claro que eu tenho sido secretário de Habitação aqui em São Paulo, volta e meia as perguntas, as discussões que vêm quando eu faço apresentações, é muito também em torno dessa questão, da experiência individual e dos detalhes de algumas questões específicas relativas à política habitacional e à situação da moradia. Mas eu sempre gosto de dizer que a situação da moradia, ela é vinculada a uma compreensão de mundo, a uma compreensão do Brasil. E é um pouco isso que eu vou tentar falar para vocês, e por isso que eu dei esse nome aqui pomposo, viver na metrópole desigual, espaço urbano e sociabilidade no Brasil. E eu começo dizendo para vocês que o diagnóstico sobre a cidade brasileira e sobre a vida na cidade brasileira é muito difícil, é muito mitigado, porque, na verdade, se a gente quiser se isolar da realidade, a gente se isola muito facilmente. A gente consegue enxergar só essa cidade que está aí, só a cidade dos prédios modernos, só as cidades dos parques, das melhores ciclovias, das praças, dos parques, nos bairros mais luxuosos, nos bairros mais privilegiados. E tem muita gente que pode passar a vida nessa espécie dessa bolha, dessa cidade privilegiada, e não talvez atentar para o fato de que exista aí uma enorme contradição nessas cidades. Quer dizer, que ao mesmo tempo... Inclusive eu digo isso porque existem estudantes de arquitetura e urbanismo, cujo objeto de trabalho é a cidade, entre outras coisas, e que, de repente, chegam no quinto ano de uma faculdade de arquitetura por aí e não atentaram para o fato de que isso daqui não é a única coisa que existe nas cidades brasileiras, que, muito embora essa mansão tenha um projeto de arquitetura incrível, isso não representa, de fato, o urbano no Brasil. E aí, para falar sobre isso, eu queria primeiro colocar para vocês um pouquinho de teoria política, que é entender a questão do Estado. o porquê que a compreensão sobre o Estado e a natureza do Estado é muito importante para a gente entender a condição urbana e a condição individual de vida nas cidades. A cidade é composta por uma rede sistêmica de infraestruturas. É isso que determina o nome cidade. A gente fala cidade. A cidade é uma rede de infraestruturas sistêmicas que funcionam entre si. infraestrutura de transporte, de saneamento, de luz, de coleta de lixo, de asfalto, de ruas, de avenidas, pontes, enfim. É todo um sistema de redes regradas que compõem aquilo que a gente chama de espaço urbano. Está certo? Esse espaço urbano, a gente diz que ele é socialmente produzido. Ele não está aí do nada. Ele não está aí do nada. E ele é socialmente produzido. Por que a gente diz que ele é socialmente produzido? Porque ele não é individualizável. Eu posso até individualizar a produção da minha casa. Isso tem a ver quando a gente vai discutir a situação individual de cada um morando em uma favela, em uma ocupação, etc. Mas eu não consigo individualizar a produção de um coletor de esgoto, de uma linha de metrô, que custa 100 milhões de dólares o quilômetro. Está certo? Isso precisa ser assumido por alguém que possa assumir socialmente esse custo de construir cidade. E, portanto, quem assume esse custo é o Estado. E é por isso que a gente diz que o espaço urbano é socialmente produzido, porque ele é produzido pelo Estado. Às vezes a gente não se dá conta o quanto para que um produto produzido pelo capitalismo tenha sentido, ele depende dessa produção social do espaço. Eu posso comprar uma Ferrari de um milhão de dólares se eu morar no meio da Chapada Diamantina, num lugar que só chega a cavalo ou de, sei lá como, por mata, por trilho, e puser a minha Ferrari lá dentro, de helicóptero, ela vai virar uma horta, se ela for conversível. Eu não vou ter nenhuma utilidade. Então, um carro que tenha esse símbolo todo do fetichismo, do consumo, etc., e tal, o carro é só carro, ele só ganha valor de uso, que é uma coisa fundamental na economia, se tiver o quê? Cidade. Se tiver rua para ele andar, se tiver farol para ele parar, faixa de pedestre para deixar atravessar, marronzinho para dar multa, se tiver todo um sistema de infraestruturas urbanas que permite que estrada, que permite que o carro seja carro. Então, a intervenção do Estado está muito presente. E na produção da cidade em si, mais ainda do que no carro. Na produção de uma localização, de uma casa, de um espaço urbano em si, eu dependo completamente do Estado. Então, é isso que a gente chama de espaço socialmente produzido. Ora, na crise do capitalismo de 1930, que era uma crise de subconsumo, ficou muito claro com a intervenção keynesiana, que era a intervenção do Estado para sustentar a economia, e qual era a intenção da intervenção keynesiana a partir do pós-guerra na Europa, e do Estado intervir na economia. Era criar sociedades de consumo de massa. Porque o capitalismo, até a crise de 1930, não tinha essa regulação do Estado, era o liberalismo total, e os trabalhadores, como o velho Marx já mostrou há muito tempo, eles não ganhavam o suficiente para poder consumir o que o próprio sistema produzia. E, portanto, a roda de produção e reprodução do capital, ela era rompida pelo fato de que as pessoas não conseguiam consumir aquilo que se produzia. Então, precisou-se elevar o nível geral de consumo e constituir aquilo que ficou chamado de sociedades do estado de bem-estar social, ou, na verdade, sociedades de consumo de massa, que dividiram o mundo e demandaram enormes investimentos dos Estados Unidos no final da Segunda Guerra Mundial, plano Marshall na Europa, o general MacArthur no Japão durante 12 anos, para poder sustentar a construção de sociedades que alavancassem o sistema capitalista industrial moderno. Essa cidade do consumo precisava, a pessoa, para consumir, para ela se tornar uma cidadã consumidora de uma sociedade de consumo de massa, ela precisa ter uma coisa essencial, o quê? Dinheiro, do bom salário, por isso que você teve a regulação do trabalho, você teve o décimo terceiro, você teve o descanso semanal remunerado, toda essa regulação trabalhista que surgiu, para você garantir um padrão, inclusive uma sociedade muito bem estruturada, do ponto de vista da moral, dos costumes, em que o homem tinha o papel de provedor, a mulher tinha o papel de dona de casa e de consumidora, aquele filme, o show de Truman, é uma sátira exatamente disso. Então você tinha realmente tudo isso muito disciplinado, muito organizado. Mas além de dinheiro, para a pessoa poder comprar uma máquina de lavar, comprar um carro, comprar um ferro de passar, um liquidificador, o que ele precisa ter? Uma casa. Se ela não tiver uma casa, e não tiver uma tomada para ligar a máquina de lavar, que ela não vai fazer com uma máquina de lavar, ficar andando por aí com uma máquina de lavar, não tem, ela precisa da casa. Então a habitação, a moradia, se tornaram central nessa reconstrução industrial do pós-guerra. E o Estado se tornou central, porque ao produzir a cidade, ele teve que, ao regular, ao intervir na economia, ele teve que produzir uma cidade mais ou menos homogênea. Eu não estou dizendo com isso, que as cidades europeias do pós-guerra se tornaram maravilhosas, porque depois o capitalismo, muito mais para frente, nos anos 70, começou a atacar com a sua desigualdade, também aquele sistema, com a destruição do Estado do bem-estar social, e hoje em dia, as grandes atos europeias são bolhas, cidades ultravalorizadas, que não são tão democráticas assim. Mas, num primeiro momento, se construíram, se constituíram cidades com um certo grau de democracia no acesso ao espaço urbano. Isso significa o quê? Significa que o Estado, como produtor da cidade, socialmente produzida, ele vai investir de maneira mais ou menos igual a construção de todos esses equipamentos e esses sistemas de infraestrutura que permitem que a cidade seja cidade. e é por isso que os ricos brasileiros adoram ir para a Europa, porque eles vão para a Europa, eles encontram mais ou menos, as cidades são muito parecidas, Barcelona, Amsterdã, Paris, todas elas são reguladas, todas elas têm um tamanho de uma altura regulada para o sol poder chegar na rua, todas elas têm uma limitação de tamanho dos apartamentos, porque eu prefiro colocar muita gente morando junto em pequenos apartamentos, mas em que eu ofereça a cidade e o urbano para todas elas quando elas descem para a rua. Então eu não tenho a piscina do condomínio, eu não tenho a sauna do condomínio, eu não tenho a quadra de futebol do condomínio, mas eu tenho a rua que vai ter a praça, vai ter a piscina pública, vai ter a escola pública, vai ter o ginásio público, lugar de esportes e assim por diante. É uma cidade socialmente produzida com caráter bastante homogêneo, que resulta, quando a gente vai ver, principalmente no principal das infraestruturas urbanas, é a de transporte, que permite que você tenha alguma homogeneidade na mobilidade nessa cidade, ou seja, no ir e vir dessa cidade. Isso do ponto de vista da individualidade, que eu acho que é um dos aspectos que afeta a questão da psicologia no urbano, é fundamental a questão da mobilidade, porque existem estudos, eu já cheguei a ver, que mostram o desgaste que é para uma pessoa ficar meio dia de trabalho, equivalente a quatro, cinco, seis horas do seu dia, num ônibus para fazer o deslocamento, trabalho, casa, casa, trabalho. Então, a mobilidade, a capacidade de eu me deslocar nessa cidade, do meu trabalho para a escola, ela é fundamental para garantir esse bem-estar coletivo. Então, só para vocês entenderem, que o Estado, que a gente idealiza erroneamente nos cursos de ciência política no Brasil, que ele está do moderno burguês da pós-revolução industrial, que se constituiu keynesiano e do bem-estar social, ele é muito interessante no sentido que ele produz situades que tiveram um certo grau, até certo momento na história, de homogeneidade e democratização. O problema é que, no Brasil, o Estado não tem a mesma característica. A natureza do Estado é outra. Eu, especialmente, gosto do termo da natureza patrimonialista do Estado no Brasil. O José de Souza anda batendo muito nessa história, não sei se alguém já leu, ficou sabendo, eu discordo bastante das colocações dele, ele não das colocações, acho que ele tem toda a razão, mas acho que ele também é patrimonialista e não sabe ou não quer falar. Existe uma corrente de sociólogos no Brasil que interpreta a formação do Estado no Brasil e da sociedade brasileira. Esses sociólogos são o Caio Prado, eles são muito diversos e eles não são homogêneos entre si, mas todos eles apontam para uma mesma questão. Então, desde o Sérgio Buar de Holanda, Raimundo Faoro, o Caio Prado Júnior, o Celso Furtado, o Chico de Oliveira, enfim, um monte de autores, Florestan Fernandes, o próprio Fernando Henrique, em um determinado momento, e assim por diante. Todos eles apontam para um determinado fato, que a característica, a natureza do Estado do Brasil é diferente. Por causa da lógica da nossa formação colonial, por causa do fato de que aqui era um Estado que nunca precisou construir uma sociedade homogênea, e menos ainda uma sociedade de consumo, mais para frente, o nosso Estado, ele sempre foi um instrumento apropriado pelas classes dominantes para os seus próprios interesses. O nosso Estado foi, isso o próprio Gessé diz, aliás, e a definição do pensamento patrimonalista, é um Estado que é apropriado pelos possuidores, por aqueles que têm bens patrimoniais, por aqueles que se originam no dono de capitaria hereditária determinado por Portugal para ser dono de uma parcela do território e ser Deus e o diabo na terra do sol. Essa é uma lógica de divisão territorial fundiária no Brasil que vem como uma herança da colonização e da qual também se desdobra uma forma específica de exploração econômica que foi a escravidão. E que hoje tem a sua herança permanentemente colocada na cidade. E esse domínio do nosso Estado ele se dá pelo domínio sobre o trabalho, não é à toa que a gente foi o último país do mundo a deixar de lado a escravidão. Mas não é à toa que até hoje 60% da mão de obra ativa ou 55% está na informalidade. Não é à toa que se faz uma reforma trabalhista em que se elimina o pouco de regulação que a gente tinha. Porque o domínio sobre as relações de trabalho é fundamental para esse domínio de uma elite muito minoritária sobre a sociedade e sobre a maioria da sociedade. Nós temos um segundo domínio, eu já falei, que é o último aqui, que é o Estado. Quer dizer, dominar os instrumentos do Estado para poder dominar a sociedade e deixar a sociedade seguir a onipotência e os ditames dados por aqueles que dominam e se apropriam desse Estado. E, por fim, o domínio sobre a terra, o domínio fundiário, que vem do latifúndio do café, que vem dos grandes poderes latifundiários que no Brasil transicionam para uma burguesia industrial, mas se transpõe para a cidade o domínio que eles tinham do rural. Não sei se vocês viram o filme O Som ao Redor, se não viram, assistam, que é maravilhoso, e que é um filme que mostra justamente como se transpõe do rural para o urbano na cidade de Recife o coronel fazendeiro se torna o coronel da cidade. Então, na produção, o que eu vou, temos o que eu estava falando no começo, na produção da cidade, na produção social do espaço urbano, o Estado é fundamental, só que no Brasil o Estado, ele nunca é o Estado do bem-estar social. No Brasil, o Estado é uma máquina apropriada pelas elites para fazer valer os seus interesses e na cidade para fazer valer os seus interesses de proprietários fundiários. Portanto, o que vai ocorrer no Brasil é uma outra lógica de produção da cidade. Se vocês forem para Presidente Prudente, por exemplo, vocês vão ver que lá você tinha um coronel que era latifundiário que disputou a chegada do trem que vai levar o café dele aqui, trazer o café para São Paulo, está certo? E ele era dono de uma fazenda gigantesca e ele cria a cidade a partir da propriedade dele. Não existe um Estado que vai falar, não, vamos produzir socialmente o espaço dentro do interesse da maioria. Existe um proprietário fundiário que diz, eu vou dividir, vou lotear, eu vou dar de presente para o Estado aqui onde vai ser a prisão, eu vou dar de presente para o Estado onde vai ser a prefeitura, eu vou dar de presente para a igreja, o terreno da igreja, e o resto eu vou lotear, os pobres vão ficar lá onde é ruim, os ricos vão ficar aqui onde é bom e acabou. Então é uma lógica de uma conformação espacial que é completamente diferente. Se vocês forem para qualquer cidade brasileira, vocês sempre vão ver esse modelo que está aqui. Sempre você vai ter um núcleo inicial urbanizado onde estão todos os investimentos públicos que são feitos. Aqui em São Paulo é o quadrilátero que fica lá no centro, perto do Teatro Municipal, por ali. Em todas as cidades, você vai ter ocupações irregulares que vão se colocando ao redor do núcleo onde os ricos se colocam, mas sem receber a infraestrutura que está em Rosinha. Essa infraestrutura, tem um autor do urbanismo que se chama Flávio Vilaça, que escreveu isso muito bem, um livro que se chama O Espaço Intrurbano no Brasil, em que ele mostra que, ao invés de você ter o Estado planejando a ampliação da cidade, segundo os interesses do coletivo e uma lógica de uma produção social do espaço, o que vai determinar o crescimento da cidade é a vontade dos ricos, que aqui na cidade de São Paulo vão se deslocar para o setor sudoeste. E os pobres vão se remediando em outras regiões para onde, no máximo, você leva uma linha de metrô vermelha para trazer e levar a mão de obra no começo e no final do dia. Mas, no Brasil, se constituem cidades em que não há uma mistura, em que os ricos, desde o começo, já colocam a pobreza segregada em um outro espaço territorial do que o seu. Com o tempo, essa expansão vai se consolidando e você vai tendo cidades que são muito desiguais, em que o núcleo original, que é o núcleo aqui da região sudoeste, se torna extremamente bem infraestruturado, o resto se torna mais ou menos infraestruturado, mas os pobres, eles são sempre jogados para a periferia, onde nem o Estado e nem o mercado oferecem condições de moradia e muito menos de condições sistêmicas de infraestrutura urbana. Então, você tem uma lógica de uma produção do espaço no Brasil que é, pela sua natureza e pela sua lógica, desigual, que é pela sua lógica segregadora. E isso precisa ser entendido, porque, na verdade, o que nós temos no Brasil é uma transposição para o território de uma dominação de classes que é típica da dominação de classes no Brasil, com uma elite extremamente abastada, uma elite possuidora da terra, possuidora fundiária, que vai construir a cidade segundo os seus interesses específicos, jogando para longe sempre os mais pobres, que apenas têm a obrigação de servir essa elite, fazendo essa cidade funcionar e produzindo essa cidade no sentido que essa população que é expulsa para fora é aquela que vai construir a cidade, porque é a mão de obra da construção civil. Esse modelo, vocês podem pegar ele e ir para qualquer cidade brasileira. Não existe nenhuma cidade, inclusive na América Latina, que não siga exatamente esse padrão. Portanto, o padrão das nossas cidades é estruturalmente desigual por uma lógica social, econômica e política que vem desde 1500. Nisso, você coloca mais dois problemas por cima. O primeiro é o do patrimonialismo, cujas características são a predominância da propriedade como valor central na sociedade. Vale, antes de tudo, a propriedade. Vale o direito à propriedade por cima do direito ao bem comum, por cima do direito à cidade democrática, agradável e bem utilizada. Então, se você vai fazer ciclovia, se ela passar por um estacionamento de carro, que é o particular, o privilégio, você é detonado. Se ela atrapalhar alguma coisa que seja um prédio, uma entrada de prédio, você vai ser detonado. Se você quiser fazer praça e essa praça desvalorizar de alguma maneira a propriedade privada, porque o sujeito tem medo que tenha bandido ou sei lá o quê, ou gente pobre que ele odeia lá naquela praça, ela vai ser extremamente combatida. A construção do espaço público é combatida, porque o espaço público no Brasil não é um privilégio. O privilégio é o espaço privado que traz para si aquilo que deveria ser o público. Eu não preciso da praça porque eu tenho dentro do meu condomínio a minha praça. eu não preciso do espaço público porque eu tenho dentro do meu condomínio com cinco filas de arame farpado eletrificado e lança chamas toda a proteção que eu preciso para ficar protegido dentro do meu espaço privado. Esta é uma lógica recorrente. E o outro problema é que você tem uma imiscuição permanente entre o que é o público e o privado. Quer dizer, aquilo que é o público no Brasil não é exatamente o público. Vou dar um exemplo só para vocês. O governo do Estado resolve investir 1 bilhão e 200 milhões de reais para fazer investimento em mobilidade que é justamente o deslocamento na cidade. Ora, quantos por cento da cidade andam de ônibus e de metrô e de transporte coletivo na opinião de vocês? E quantos por cento usam carro? É a maioria que usa carro? 30% em média no Brasil da população urbana usa carro. 70% usa transporte público. Então, com 1 bilhão e 200 milhões, se eu fosse fazer o investimento público, eu faria 10 quilômetros de metrô em uma cidade que tem metrô insuficiente, que já tem 25 quilômetros, duas vezes menos do que a cidade do México que começou junto com a gente. Eu investiria no transporte público, mas o que se faz com esse 1 bilhão e 200 milhões? Se faz duas novas vias na Marginal Tietê para o carro, que servem aos 30%. Então, essa é exatamente esta lógica deturpada da produção que confunde da cidade e confunde permanente o público e o privado. E também confunde permanente o que é legal e o que é ilegal. E isso é muito importante, porque, na verdade, quando confunde o que é legal e o que é ilegal, permite acontecer o seguinte, a lei brasileira, ela diz que é proibido construir em cima das faixas litorâneas propriedade da União. Mas, se você vai para Natal e você pegar a Avenida Costeira, você tem um monte de resorts ali, all included, que você paga um só valor e tem uísque à vontade, que estão todos em cima da praia e são ilegais. Mas, você vai lá, você paga crédito ou débito, está tudo ok. Aparentemente, não tem erro nenhum. Mas, quando você vai para o litoral norte de São Paulo, você tem a casa do dono da Globo, do Luciano Huck, e do mais, que estão todas lá e são todas ilegais. Mas, não tem absolutamente nenhum problema. Incompensação, não, continuando os meus exemplos, se você vai para Alphaville, você tem 30% do loteamento que foi feito em cima de terra indígena da União. É legal ou é ilegal? Se você vai para o Expo Center Norte, não sei se alguém de vocês já foi para lá e foi incomodado com alguma reintegração de posse, com a polícia batendo, tirando vocês, chega de fazer compra, descendo, aconteceu isso com alguém? Mas poderia ter acontecido porque o Expo Center Norte foi construído em cima de um terreno municipal. No estacionamento do Shopping Center Norte, os donos um dia resolveram construir o Expo Center em cima de um terreno municipal. Assim como o West Plaza, metade dele é em cima de um terreno municipal. E nunca ouvi polícia lá dentro. Mas olha como se protege a propriedade. É ilegal, pelo estatuto da cidade, manter um edifício vazio. Por que é ilegal? Justamente para aquilo que eu falei para vocês. Porque a cidade é socialmente produzida. E, portanto, eu gasto dinheiro público para manter o centro da cidade funcionando como tal. Tem coleta de lixo, tem eletricidade, tem esgoto. Então, é um desperdício de dinheiro público manter um prédio vazio. Isso é irregular pelo estatuto da cidade. Se chama não cumprir a função social da propriedade. Entretanto, os juízes brasileiros, em vez de combaterem os donos de prédios que irregularmente mantêm esses prédios vazios, e eles vão lá descer o cacete no pessoal que ocupa os prédios para mostrar que eles estão irregulares e que falta moradia no Brasil, que eles deviam estar sendo usados para um fim melhor, que é o fim de moradia. Então, isso tudo mostra como é que se produzem as idiosincracias do Estado no Brasil e da produção do espaço que vão levando a uma melhor compreensão de por que o Estado no Brasil é violento. E essa questão da legalidade ou ilegalidade é tão perfeita, é tão boa de ser sempre confusa, que ela extrapola essa dimensão e, às vezes, ela chega na dimensão política. Eu não vou entrar aqui no mérito de falar se a Dilma é boa ou é ruim, eu só vou entrar na discussão técnica de dizer que aquilo que foi utilizado para dizer que era um crime de responsabilidade que permitiu o impeachment da Dilma, que se chamava pedalada fiscal, era praticado por todos os estados e todos os municípios brasileiros. Eu, inclusive, como secretário de deputação, tive que parar de dar bolsa auxílio-aluguel de R$ 400 para a população mais pobre, que fez manifestação na frente da SEAB e eu tive que dizer para eles, desculpem, eu não posso porque em outubro e novembro eu me adiantaria do orçamento do ano que vem. E isso até 2014, até o ano passado, era legal. E a gente pode se adiantar para poder garantir o pagamento de políticas sociais. Só que, esse ano, o Congresso decidiu que é ilegal. Se eu fizer isso, o prefeito para o qual eu respondo pode ir preso. Aliás, a presidenta foi afastada. Então, nós não podemos mais fazer isso. Só que acontece que depois do impeachment, foi votado que era legal e o Temer fez exatamente a mesma coisa com um número duas vezes maior do que a Dilma tinha feito. O Temer fez pedaladas fiscais em dezembro de 2016. Aquilo que era o maior escândalo nacional que era... Então, para vocês perceberem que a questão da legalidade e da ilegalidade é perfeita. Ela é perfeita para eu tornar as coisas suficientemente obscuras para permitir que eu nunca saiba o que é certo ou errado. é certo ou errado eu construir um shopping center em cima do mangue. Se vocês forem para Florianópolis no shopping em Guatemi, vocês vão achar que é legal porque ele está em cima do mangue. Mas como assim? É porque alguma coisa se permitiu que ele pudesse estar lá. Então, o resultado disso que eu estou falando para vocês é uma cidade repleta de antagonismos. E esta é a cidade de São Paulo, melhor, a região metropolitana de São Paulo, que tem o seu setor sudoeste com todos os investimentos em infraestrutura urbana. A produção social do espaço urbano no Brasil é canalizada para um setor. Aqui você tem a Marginal Pinheiros, aqui nós estamos mais ou menos aqui na PUC, aqui você tem o Centro, aqui você tem o Morumbi. E vejam a quantidade de vias, o metrô, com exceção daquele que foi feito para ir buscar o pessoal na década de 70 lá em Cidade Tiradentes, e aqui, quer dizer, antes um pouco da Tiradentes, em Itaquera, e aqui para vocês verem que isso não cessou até hoje, porque a nova linha amarela, por incrível que ela seja, ela faz exatamente esse traçado aqui dentro desse espaço ultra privilegiado. O resultado disso é esta cidade aqui, em vez de eu ter uma cidade em que eu distribuo homogeneamente a infraestrutura, em que eu limito a altura e eu ponho muita gente morando, nesta cidade eu tenho leis que garantem legalmente que nos espaços com melhor infraestrutura eu vou ter obrigatoriamente terrenos de no mínimo 250 metros quadrados e casas unifamiliares, portanto, eu tenho isso. Em vez de eu ter isso, eu tenho jardins no meio da cidade. Por quê? Porque é ou isso daqui, Perdizes, Pacaembu. Em vez de eu ter a cidade democrática com a infraestrutura para todos, eu vou ter setores protegidos do privilégio para alguns. Esta é a loja da cidade, do ponto de vista. E aí você constrói, inclusive, um discurso que é um discurso que ratifica esta condição. Isso, por exemplo, é o Complexo do Alemão no Rio de Janeiro. Vocês já ouviram falar. O Complexo do Alemão é periferia ou não? O que vocês acham? Essa é a foto do Complexo do Alemão. É periferia do Rio de Janeiro? porque você está sendo esperto, já está sabendo que eu vou falar. Não pode... Exato, mas São Paulo também. É tão polarizado. Exato. Mas todo mundo fala, ah, o Complexo do Alemão, eu vejo essa foto, é periferia do Rio. Agora, e aí, quando eu falo da Barra da Tijuca, eu nunca ouvi falar que a Barra da Tijuca é periferia do Rio. A Barra da Tijuca é uma nova centralidade. Só que acontece que a Barra da Tijuca está a 22 km do centro e o Complexo do Alemão está a 8. Mas aqui vocês têm até um rock do Gil falando da freguesia do O, que se chama o rock da periferia. A freguesia do O fica a 6 km do centro da cidade. A Alphaville fica a 20. Está certo? E qual é a periferia? Então, você, na verdade, tem uma gramática do urbano que diz que para onde vão os ricos eu chamo de nova centralidade, que é a Alphaville. Para onde vão os pobres eu vou chamar sempre de periferia. Está certo? Então, na verdade, isso se traduz do ponto de vista dos mapas, se traduz de uma maneira muito clara. Esse lugar que eu estou mostrando para vocês, que é o que concentra todas as ofertas de emprego, em 97 e 2016, passados décadas entre um e outro continua a mesma coisa, e gera aquela pendularidade urbana que é fazer que o cara que esteja aqui ele precisa realmente, ele precisa de três horas para poder chegar no seu trabalho. O que está aqui no extremo sul precisa de três horas para chegar no seu trabalho, porque todo emprego, toda oferta de emprego está concentrada nesse canto aqui. Isso não é fruto do acaso. O que nas faculdades de arquitetura se fala muito é que isso é fruto de um mau planejamento. Puxa vida, no Brasil, o Estado nunca conseguiu planejar para tornar a cidade mais agradável. Puxa vida, no Brasil nunca se conseguiu construir uma cidade mais democrática. Não, no Brasil nunca se quis. Aliás, se planejou muito bem, se planejou eficazmente a cidade da segregação, se planejou eficazmente a cidade da desigualdade. A desigualdade que o pobre no Brasil, na cidade, carrega sobre os seus ombros é a desigualdade histórica produzida conscientemente de maneira utilitária pelas elites brasileiras ao longo da história. E aí vocês chegam a esses números incríveis. A diferença de expectativa de vida entre alguém que mora em cidade de Tiradentes ou em Guaianazes e alguém que mora na região do Morumbi, aqui embaixo um pouco por causa de Paraisópolis, é simplesmente de 30 anos. A expectativa de vida aqui é 55, não, 20 anos, 23 anos. E aqui é 78. Apenas isso. Essa é a tradução que a gente tem da produção da cidade desigual. E nós somos tão bons naquilo que a gente faz que a gente domina até a natureza. Porque nesse lugar, que é o lugar mais privilegiado, você tem uma média de 4 graus a menos durante o ano, no dia, do que no resto da cidade onde você tem essas manchas vermelhas. Por quê? Porque Deus quis? Não, porque aqui as leis permitem uma arborização que faz com que aqui a temperatura seja mais amena. Portanto, nós temos claramente o domínio até sobre a natureza na nossa cidade. e acontecem menos deslizamentos na área do sudoeste da cidade porque há mais permeabilidade do solo do que na zona leste, do que nos confins da zona sul. Por quê? Porque a legislação permitiu que fosse assim e provocou isso dessa forma. E aí nós temos esse contraste que as cidades brasileiras, na verdade, na sua maioria, são isso. Então, a pessoa que mora aqui, que vai ter que pegar um carro, vai ter que pegar uma bicicleta, um transporte coletivo, alguma coisa, e levar três horas para chegar até o seu trabalho, ela carrega o peso de 500 anos de uma produção de espaço que foi feita assim. Além, é claro, de carregar o peso individual das dificuldades do dia a dia que esta condição de urbanidade dá para elas. E eu chego a uma situação que eu não consigo mais reconhecer o que é o quê. Isso aqui poderia ser qualquer lugar do Brasil, aliás, é qualquer lugar do Brasil. Isso aqui é Salvador e isso aqui é São Paulo, Jardim Ângela e Alagados. Não tem muita diferença. Cidades brasileiras são as cidades da autoconstrução, em que os pobres, ao longo da história, se dizem para eles, virem-se, e eles se viraram. Eles construíram, e construíram, aliás, muito bem, porque senão a gente teria muito mais desastres, desabamentos e tudo mais. Acompanharam a curva de nível, fizeram o arruamento direitinho, porque, afinal, todos eles sabem fazer isso, porque eles produzem, eles constroem a nossa cidade. E aí as áreas de proteção ambiental, que deveriam ser assim para proteger a água da cidade, elas se tornaram assim. E vêm os mais ricos e falam, esse pessoal está ocupando a área que tem a água que a gente bebe. Tem uma reportagem da Veja que fala exatamente essa frase. A continuar desse jeito, a água que bebemos não poderá, ficará totalmente contaminada. Não, mas é culpa deles. Não é culpa das lógicas de urbanização do Brasil. E isso está dito quando vem uma Veja. A Veja vai falir e eu sou um dos que está triste com isso. Porque a Veja é boa para a gente dar aula, para a gente mostrar o pensamento da elite brasileira. Então, a Veja vem e tudo isso que eu falei para vocês resume como? Ela resume falando assim, a cidade brasileira é isso. Ela é uma cidade colorida, é uma cidade com árvores, com casas protegidas nas suas zonas exclusivamente residenciais, com prédios do Niemeyer, do Franz Hepp, que é um outro arquiteto famoso. Tudo muito legal. E essa cidade maravilhosa está sendo cercada pela periferia. E a periferia, detalhe, ela é o quê? O que é a periferia? Ela é um cinturão de pobreza e criminalidade. Porque vocês sabem que pobre e criminoso é mais ou menos a mesma coisa. Então, é um cinturão indistinto de pobreza e criminalidade. porque essa ideia, essa lógica da segregação que está expressa territorialmente, ela expressa uma lógica de segregação que está na nossa mente, na mente das elites. É aquela mesma que diz assim, sumiu o colar de pérolas, deve ter sido a dona Francisca que trabalha há 25 anos em casa, mas ela é preta e pobre e deve ter sido ela. Depois descobre que foi o cocker que foi lá e comeu e vomitou o colar de pérolas. Então, é exatamente esta lógica que é uma lógica extremamente perversa. Extremamente perversa. E ela é produzida pelas elites permanentemente. A tal ponto que nós chegamos numa situação em que este lugar que eu falei para vocês é um lugar que não tem pobres, não tem favelas. E este lugar que eu falei para vocês é o lugar, vejam só, onde não tem negros. O azulzinho é a população branca, o verde é a população de partos e pretos de vermelho que mistura por aqui. Vocês podem ver. Simplesmente, a cidade que a gente produz, aquela que tem os parklets, aquela que funciona, aquela que tem um monte de metrô, aquela que tem praças, aquela que tem uma regulação, aquela cidade não é uma cidade para os pretos. Porque nós produzimos cidades do apartheid social e racial no Brasil. Mas ninguém fala isso. Mas a verdade está aí. ela é absolutamente inegável. A tal ponto que a gente chega, assim como no começo do final do século XVIII e começo do século XIX ou ao longo do século XIX, você tinha terras que eram ocupadas pelos coronéis fazendeiros e eles faziam um falso título de propriedade e deixavam na gaveta para o grilo comer e se chamava terra grilada porque o cara do cartório dava lá o carimbo como propriedade sem questionar nada sabendo que aquilo era falso. Aqui você tem em qualquer farol vão te distribuir um panfletinho mostrando esse lindo apartamento e aqui com um quartinho que é absolutamente fora da lei. Ele não pode. Por que ele não pode? Porque ele tem menos de dois metros quadrados e porque ele não tem sequer uma iluminação e ventilação natural. Não pode ser quarto. mas ele é desenhado como quarto porque o pessoal não está nem aí porque na prefeitura isso vai na planta da prefeitura e esse quarto está lá escritinho depósito de alimentos e o cara dá o carimbo tá bom pode aprovar mas ele sabe que não é ele sabe que é o quarto de empregada ou seja nós reproduzimos uma lógica social que é uma lógica social que só se expressa territorialmente naquilo que ela reproduz socialmente no nosso dia a dia. E o pior é que nos faz acreditar que este cerco horroroso de pobres e bandidos ele é horroroso e que este centro maravilhoso cheio de cor é uma cidade que funciona acima de tudo mas não é porque a cidade do grande capital a cidade dos proprietários ela é justamente a cidade do privilégio ela é a cidade da propriedade de cada um ela é a cidade do individualismo ela é a cidade do carro blindado ela é a cidade que não tem rua então essa cidade que é boa é essa é a cidade do automóvel não do transporte público a cidade que o cara vai atravessar ali ele morre 40 vezes atropelado é a cidade que você pode fazer qualquer coisa e passar por cima de bairros inteiros construindo prédios sem nenhuma regulação em que as ruas são moradas sem que nada seja dito e você elimina o espaço da rua o espaço da convivialidade são cidades que as pessoas não tem nem condições ou sequer querem fazer uma piscina coletiva cada um tem que ter a sua piscininha e é tudo cercado de tal forma que o cara que está aqui se ele quiser ir para o outro lado ele vai ter que andar três quilômetros e meio em torno desse território de segregação da riqueza que constrói cidades que são colchas de retalho de fortalezas muito bem armadas e muito ricas e aí a gente reproduz isso na pobreza como se fosse um padrão e um modelo minha casa minha vida vai lá e produz o seu conjuntinho com um muro com um arame farpado com a guarita dizendo olha você ascendeu socialmente porque você conquistou aquilo que os ricos também podem uma casa atrás de guaritas e de muros e na qual você será protegido dessa selvageria que é a sociedade dos mais pobres e os muito pobres os muito pobres você faz a casa deles o mais longe possível para eles não encherem o saco da população que domina a produção do espaço urbano então o mais pobre aqui eu nem sei o que dizer qual vai ser o peso individualmente falando na sua vida na sua família na sua relação familiar etc e tal do fato que ele mora num lugar que eu nem vejo a mulher falou assim bem vai me comprar um aspirina eu tô dor de cabeça ele nunca mais voltou ele tá até hoje porque eu ando a uma farmácia você nem vê onde tem você não tem nenhum comércio você não tem uma padaria você não tem absolutamente nada esta é uma lógica de produção do espaço no Brasil como ela vem funcionando hoje em dia não é uma lógica que funcionava há 50 anos atrás e aí o que é muito interessante e aí eu faço um pouco de propaganda é que você me fala mas isso é desesperador é e não é porque na verdade nós teríamos espaço para construir coisas diferentes às vezes nós temos pequenas janelas em que nós temos espaço para construir diferente fazer por exemplo 500 quilômetros de linha de ônibus é fundamental você fazer um plano diretor em que você estrutura que ao longo desses ônibus você vai permitir a construção apenas de apartamentos de até 100 metros quadrados com uma só garagem ainda é razoavelmente elitizado mas eu tô limitando a concentração de renda e permitindo uma certa democratização do acesso a essas linhas estruturais de ônibus mas na hora que você faz isso vem os setores de elites e falam o que? falam assim não funciona essa é uma capa que foi feita quando a gente contava na prefeitura começou a implementar as linhas de ônibus e aí vem aqui por que a ideia deu errado? e é tão perverso é tão perverso que essa foto qualquer urbanista sabe que ela mostra o contrário essa foto mostra que deu certo não errado porque o sujeito que tá no ônibus ele não tá mais aí ele nem tem nem ônibus ele já tá em casa há meia hora já passou deu errado só pro cara que tá no carro mas é justamente isso a ideia é que o cara deixa o carro pra pegar o ônibus porque é melhor pegar o ônibus então essa é uma foto que mostra que deu certo mas ela é manipulada de tal forma que ela vai mostrar que deu errado pra vocês verem o que é a manipulação ideológica em torno da questão urbana e aí você vai começar a ter essas essas lógicas é possível fazer coisas claro que é são coisas pequenas você regular a velocidade dos carros que eu não sei isso aqui mas era pra estar aqui é um processo civilizatório você diminui em 40% as mortes por atrapalamento na cidade de São Paulo mas aí vem o sujeito e ganha a eleição utilizando o termo acelera e Radardi eu não estou aqui defendendo o Radardi embora eu goste muito dele espero que ele seja nosso futuro presidente mas também estou muito tranquilo pra falar isso eu fui secretário dele mas independente independente de ser o Radardi quer dizer é o processo civilizatório ele quando ele toca em privilégios a gente se torna tão animalescos que a gente passa por cima do processo civilizatório tem que acelerar mesmo é isso que se fala tem que atropelar não pode limitar porque a pressa é mais importante então você vai construindo políticas que vão sendo questionadas você faz ciclovia vai lá ao Ministério Público e proíbe a ciclovia porque ela é vermelha isso aconteceu em São Paulo você fala assim desculpa eu não entendi por quê porque é vermelha propaganda partidária você fala assim meu amigo mas todos os grandes estados do mundo tem algumas não Paris é verde tudo bem mas é uma questão de segurança não pode cancela coloca processo em cima você faz avenida aberta a primeira coisa que o Dória fez foi tentar fechar a Paulista mas não conseguiu também porque também era um pouco exagerado aí fechou meia Paulista o Sera reclamou o Sera falou não estou conseguindo ir para lá então você vai fazendo coisas que são de apenas democratização do espaço vai fazer o Wi-Fi e tem algumas que são impressionantes porque as pessoas nem sabem os efeitos que ela tem e a simplicidade do que a gente precisa fazer é tão, 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 tão simples e tem tanta transformação que a gente poderia começar e fazer, 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 fazer e só melhorar por exemplo levá-los de LED para os bairros de periferia isso foi feito na cidade de São Paulo e a gente achava que estava fazendo uma política de segurança desculpa de iluminação a gente falou assim bom, melhorou a vida o pessoal tem LED e tal que ilumina duas vezes mais economiza energia muito melhor do ponto de vista da tecnicidade da iluminação pública e aí quando a gente voltou para esses bairros muito na periferia vieram as mulheres agradecer pela política de segurança e falaram não, mas não é política de segurança é de iluminação eu falo não, mas sabe o que que é? a gente aqui sai para trabalhar às quatro da manhã volta às onze da noite e é escuro e é de noite às quatro da manhã às onze da noite e a gente tem que se reunir no bar e ir em comboio todo mundo junto andando para não ser estuprada para não ser violada para não ser atacada até o ponto de ônibus e desde que vocês fizeram a luz de LED agora a gente acorda uma hora mais tarde e vai tranquilamente para o ponto de ônibus nem a gente imaginava o efeito que teria na transformação do urbano e na vida cotidiana para vocês entenderem como o fato de eu produzir cidade desigual durante quinhentos anos afeta a individualidade e a liberdade da mulher na periferia que quer ir para o seu trabalho e andar sozinha na rua e aí eu posso chegar nos aspectos psicológicos que isso tem mas eu tenho que entender a relação que tem com uma lógica de formação do espaço urbano e de estruturação da cidade e a política de igualdade a secretaria de igualdade racial na cidade de São Paulo foi eliminada pela atual gestão assim como uma série de secretarias ou a secretaria dos direitos da mulher que também foi então tudo isso era para mostrar para vocês que é possível se fazer um monte de coisa que aquele quadro que eu estava falando ele é um quadro da selvageria da barbárie mas ele é um quadro que pode ser mudado só que ele pode ser mudado se toda a sociedade se conscientizar do que é vamos dizer essa absoluta perversidade da produção social do espaço urbano que no Brasil eu chamo de produção patrimonial do espaço urbano e o espaço urbano ele é um espaço que na sua lógica ele é um espaço essencialmente individualista eu gosto muito da música do Saltimbancos porque o Chico Buarque lá e o pessoal que escreveu com ele chega uma hora e ele fala assim existe a cidade ideal e aí ele fala do individualismo ele fala bom a cidade ideal do cachorro é que tem um poste por metro quadrado a cidade ideal da galinha é que tem ruas cheias de minhoca e aí eles vão falar das crianças porque as crianças não tem esse peso e essa distorção e essa perversidade e desenham sempre a cidade como um espaço público e aí ele termina falando as crianças a cidade ideal das crianças é aquela em que o prefeito os varredores os pintores os vendedores os senhores e senhores todos deveriam ser somente crianças obrigado pela atenção de vocês obrigado pela atenção boa noite pessoal é o seguinte eu fui incumbida de fazer o seguinte a partir dessa apresentação muito interessante e importante para a gente pensar várias atuações nossas aliás qualquer uma eu penso em termos de estágios atuações que a gente faz como curso de psicologia né aliás meu nome é Luciana Schimans que eu acho que talvez todo mundo aqui me conheça mas quem não for meu aluno eu sou professora aqui da casa da graduação na psicologia eu dou aula das disciplinas ligadas à fenomenologia e da pós da psicologia da educação então minha área é educação não é habitação e nem eu faço essa articulação na realidade na minha vida mas fui incumbida de fazer de aproximar um pouquinho do que ele está falando para a nossa área e mais especificamente de que forma também a gente pode aproximar isso do pensamento fenomenológico já que estamos nessa semana de fenomenologia e eu gostaria só de começar dizendo que há profissionais especialistas nessa área na psicologia inclusive no ano passado na semana de fenomenologia as meninas falaram aqui né a Bateva que está aqui a Andréa Fischer a minha aluna de mestrado que está fazendo e terminando o trabalho dela uma pesquisa super interessante e bonita sobre a situação das mulheres nas ocupações e também as minhas alunas estagiárias de quinto ano que atuam dentro de ocupações e eu estou falando no plural porque exatamente a gente tem especificidades nesse tipo de atuação no estágio que são que diferenciam esses locais por exemplo de outros lugares com os quais a gente tem mais familiaridade nos nossos estágios ultimamente o nosso curso aqui na PUC de psicologia tem recebido demandas e tem se aberto para essas demandas eu penso também a gente é um curso na psicologia que de alguma forma tem bastante diálogo com demandas variadas tem se aberto para essas demandas que chegam para nós de atuação de pedido de estágio de aluno de pensar junto de parceria de movimentos de moradia de ocupações então nós temos alguns alunos que fazem trabalhos específicos em ocupações e alunos que fazem trabalhos com movimentos sociais você vê que a criança eu começo a falar já sai e de modo que quem estiver atuando aqui nesses lugares etc eu acho que a palavra é de vocês existem também psicólogos e psicólogas que trabalham com esse tema tema habitação etc nos espaços também públicos nos conselhos no nosso CRP existe também uma discussão sobre isso importante então a gente está em vários lugares e eu vou falar apenas no lugar de orientadora e supervisora de trabalhos que são que dialogam com esse tema e a partir do olhar que aqui foi apresentado com o qual eu concordo porque eu entendo que é essa cidade que a gente vê é com isso que a gente se depara também nos nossos trabalhos ali e eu penso que nós temos algumas funções como psicólogas e psicólogos quando estamos em ocupações como estamos com pessoas nas condições que aqui foram mostradas para nós aliás trabalhando com essas pessoas e vivendo na situação das novas centralidades lá entendo que a gente tem a função de contribuir com os diálogos com os conflitos que acontecem nessas comunidades porque são várias pessoas juntas onde tem pessoas tem conflito isso acontece no nosso condomínio isso acontece nas ocupações e em qualquer lugar onde existem pessoas mediar essas relações humanas é isso que a gente vê nossas alunas fazendo valorizar facilitar estar juntos se afinar com essa ideia de pertencimento pertencer a um gênero pertencer a um movimento social a um bairro valorizar e trabalhar para o fortalecimento desse coletivo e da rede principalmente então assim minha área é educação mas eu entendo que tem tudo a ver com educação trabalhar em ocupação aliás tudo tem tudo a ver com educação do meu ponto de vista porque a gente trabalha com crianças essas crianças estudam às vezes não isso é um problema e quando estudam e mudam seis vezes de escola num ano isso é um problema que nos diz respeito porque quando elas mudam pela sexta vez para uma escola e a escola não tem não consegue acolher ou não tem repertório para trabalhar e essa criança vira criança de ocupação isso é um nome é tipo favelada tem de ocupação tem isso é nosso papel estar nessa escola também para acolher por exemplo essas crianças e por que ela muda seis vezes porque acontecem as reintegrações porque elas vão mudando de casa aliás esse é um aspecto interessante do nosso estágio que vai mudando a gente entra num estágio no terceiro quarto quinto ano e fica na escola ali até o fim do ano difícil complexo tem sua complexidade no CAPES todos os nossos estágios têm complexidade mas esse estágio especificamente o lugar passa a não existir mas agora isso não é nada o lugar passa a não existir na vida daquelas famílias que são levadas para outros lugares e etc e assim vai mas como é a semana da fenomenologia essa eu pensei no seguinte que a gente trabalha a partir dos movimentos sociais a gente trabalha a partir das experiências de autogestão e o nosso tema é o espaço de habitabilidade aliás eu acho que é sempre esse também nosso tema porque de que forma essa pessoa habita uma família de que forma uma criança habita uma escola a gente está sempre falando de um espaço de habitabilidade de fato tem um texto que eu não sei se vocês conhecem principalmente para quem é afinado com a abordagem fenomenológica que se chama Construir, Habitar e Pensar esse texto é uma conferência que foi proferida por Heidegger em 1951 e foi publicado como texto em 1954 ok bem complexo como todos os dele com certeza pensando e dando como exemplos a ponte e a floresta negra e os pinheiros e tudo mas certamente não sei o que ele falaria sobre São Paulo e também não sei qual seria a posição política dele diante do que acontece aqui hoje em dia mas não é essa a questão a questão é que ele faz uma investigação etimológica bem interessante que é o que nos interessa aqui e ele demonstra que a palavra do alemão antigo Buan que eu não sei se fala assim que é o alemão antigo é usada para discutir para dizer que ele quer dizer significa construir e também significa habitar permanecer morar só que o significado de habitar desse termo foi se perdendo e ele deixou ele passou a significar apenas construir então construir significa originariamente habitar nessa busca etimológica do autor ele continua e ele chega no radical da palavra e entende que Bin que é o verbo ser ich bin falei certo ich bin pertence a esse verbo habitar e ele vai nos levando nos conduzindo com muito mais complexidade que isso que eu vou falar agora porque a minha intenção é abrir para vocês a ideia de que habitar é ser o homem ele fala o homem no texto dele mas o homem e as mulheres são a medida que habitam habitar é o traço fundamental de ser é nesse lugar que ele chega nesse texto não simplesmente para fazer uma colocação de um termo e do seu desenvolvimento ao longo da história mas como em muitos outros textos quando ele fala de verdade metodologia etc para falar como uma cultura se manifesta a partir da linguagem e como uma cultura se manifesta a partir da linguagem então quando ele busca a essência do habitar o que ele está dizendo é sobre a essência do ser eu penso que essa ideia pode nos iluminar de que forma quando a gente fala sobre o direito de habitar desculpa quando a gente fala do direito de habitar como algo que é amparado pela constituição e não é só morar é morar com dignidade eu estou entendendo dessa forma habitar eu acho que esse termo pode iluminar nossa forma de ver de fato acho que o pensamento fenomenológico nos subsidia de muitas formas eu estou pegando esse recorte apenas aqui porque essa é a nossa questão hoje mas tem muitas outras formas metodológicas com o que eu acho como o pensamento nos subsidia na área a gente por exemplo nos ofereceria também muitos outros recursos para pensar espaço privado e público e tal bom estou escolhendo esse morar com dignidade porque não é só morar mas morar com dignidade é o que eu entendo por habitar então é nossa função tecer e articular o sentido daquele habitar de alguma forma eu entendo minhas alunas fazendo isso articulando coletivamente junto e aprendendo horrores porque a gente aprende muito quando a gente entra num campo novo esse é um campo novo pra mim é a gente articula o sentido daquele habitar e entende que ele se dá a partir de uma perspectiva política a partir de vários aspectos todos os que o João apresentou aqui a partir da necessidade de uma rede a partir de uma escolha de um lugar que tem sentido pra aquelas pessoas e não é naquele lugar no fim do mundo e sim perto de onde tudo funciona e nossas alunas nas suas pesquisas e também nas suas intervenções a Dani tá aqui também ela é do quinto ano faz a intervenção lá numa das ocupações já tá na segunda né se dá via muitas formas plantões psicológicos mas a gente não tá interessado apenas naquela pessoa mas também naquela pessoa naquela mulher que sofre assédio que é negra que cuida daquela família então tem a questão racial tem a questão de gênero é uma demanda que agora se formou que por exemplo tem uma e daí as meninas participam de tudo dá ouro café com Jesus estamos indo tem assembleia estamos indo tem uma passeata não sei qual vamos é isso o estágio em ocupações por exemplo a ver com isso com a moradia a ver com essa questão né tem uma voluntária agora que tá ali montando um pós escola lá praticamente ela sozinha faz um pós escola um CCA ela sozinha vamos fazer um contraturno pra essas crianças não ficarem fora da escola em qualquer lugar porque é perigoso afinal também tá no centro e é isso as mesmas preocupações de qualquer mãe em qualquer lugar tá bom como psicólogas psicólogos a gente tem toda a condição de subsidiar um trabalho de amparo de material do que que se faz com crianças dessa idade o que que é interessante onde elas podem ir etc e tal para citar alguns exemplos de modo que este campo é um campo muito profícuo de atuação pra nós psicólogas psicólogos e eu fico muito grata de estar adentrando agora isso ainda mais que eu ouço bastante falar sobre ele acho que combina bastante mesmo com o nosso fazer certo então era isso que eu queria colocar pra vocês só rapidamente e abrir pra perguntas que vocês queiram fazer pro João e fiquem à vontade e obrigada pela oportunidade de fazer essa conexão que silêncio ensurdecedor olha ele lá quer fazer na real meu nome é Edgar quero agradecer primeiramente não é nem uma pergunta na real assim eu só quero assim registrar a fascinação com a facilidade com que você trouxe um tema tão importante tão relevante e o quanto isso me atinge enquanto cidadão de São Paulo nascer aqui enquanto psicólogo e não sei assim trazer a vontade que eu tinha era de levar esse tipo de discussão pra outros cursos eu me formei no Mackenzie não sou da PUC e é impressionante assim a carência que eu senti na minha formação e na formação de outros colegas que eu conheço de outras universidades a carência desse tipo de discussão na intersecção com a psicologia acho incrível que esse trabalho esteja começando aqui esteja sendo feito aqui quero conhecer mais dele mas quero registrar justamente isso a carência que esse tipo de de trabalho tem justamente nesse fazer da psicologia em que a gente está lidando com subjetividades e é muito importante esse olhar de que a gente não está falando apenas de uma história individual da pessoa enfim e a conexão com o contexto em que ela é formada mas na real assim eu não tenho nenhuma pergunta pra fazer não a minha área é a urbanização mas o quanto que realmente receber uma pessoa e hoje eu trabalho com pessoas da comunidade eu moro na zona norte de São Paulo perto da freguesia do O e eu atendo pessoas gratuitamente em um espaço lá e assim é é muito forte o quanto quem vive nessa realidade também se coloca muito se coloca né mas se encontra completamente a par né dessa realidade histórica em que ela está inserida né e a força com que com que isso obviamente impacta na vida dela né e mesmo há muito tempo interessado nesse tema mesmo há muito tempo implicado justamente nessa inclusão nesse acesso é é a essa prática da psicoterapia que é muito elitizada também né eu imagino nessa nessa região que você colocou de São Paulo quantos consultórios de psicologia particulares talvez os mais caros do Brasil devem estar concentrados nessas áreas né perto da minha casa por exemplo moro na real mais próximo da cidade da cantareira não existe você não encontra salas para sublocar você não encontra né o espaço que eu atendo essas pessoas um deles é na minha casa mas o restante das pessoas era uma salinha que eu tive que encontrar dentro de um lugar assim não existe nem esse acesso nem para o particular né e o atravessamento né por mais que eu já estivesse interessado nesse tema eu acho que a forma como você colocou intersectando né realmente não só a questão histórica mas especialmente urbanística nisso me atravessa assim de uma forma muito forte assim eu saio daqui não sei acho que obviamente acho que eu já tento colocar essa direção de que é isso né as mazelas porque passa sua vida obviamente não é existe todo um contexto né mas acho que eu saio daqui com uma visão mais ampliada assim acho que foi embora breve assim muito enfim muito interessante obrigado obrigado bom enquanto alguém vai pensando outra perguntinha é só fazer um comentário que eu acho que você falou tem uma coisa interessante que é o seguinte é até e aí eu vou aproveitar esse esse gancho heideggeriano que a Lu fez pelo seguinte não é uma coisa comum no seu meio mas não é uma coisa comum no meio de ninguém a nossa maior dificuldade no campo da arquitetura e do urbanismo social não da arquitetura das elites mas da arquitetura e do urbanismo sociais é justamente de mostrar a centralidade dessa questão é justamente de fazer entender um prefeito um governador quem está no comando de governos né falar assim olha a questão da habitação do habitar ela é absolutamente central na vida das pessoas na verdade agora então não é central ela é o próprio ser da pessoa né então é ótimo a próxima vez eu falo assim prefeito heidegger vamos ler heidegger porque essa questão é fundamental ou seja se a pessoa não tem onde morar ela não tem escola porque a escola a primeira coisa que ela pede é ter o endereço e a criança para poder tem um doutorado muito bonito que foi feito pelo Luiz Corrara que foi feito lá na FAO que é um rapaz rapaz eu tenho idade a gente se acha rapaz vai ficando mais velho vai continuar se achando rapaz ainda bem ele fez um doutorado sobre a situação das crianças da escolaridade das crianças em cortiços e mostrando o quanto a impossibilidade de ter essa relação estável da casa com a escola e de não ter no cortiço o espaço de fazer a lição e quem tem filho de 6 anos a escola da nossa fila agora está falando olha precisa ter um espaço para fazer a lição é sagrado põe a mesinha calmo com uma luz boa você fala assim precisa ter isso quem mora em cortiço não tem isso porque a cozinha é a mesma que o quarto que é um quarto de 12 metros quadrados para 5 pessoas morarem quem não tem onde morar não tem saúde porque as vezes o córrego passa e com doenças possíveis de serem pegas porque é absolutamente insalubre por baixo do barraco que tem umas pranchas e embaixo tem ratos as pessoas não sabem em São Paulo o número de ocorrências que existem de crianças que morrem bebês de um ano um ano e pouco que morrem por mordidas e comidos por ratos porque são deixados pelas mães durante o dia que tem que trabalhar isso é a realidade de São Paulo hoje no século 21 então essa centralidade essa importância da questão do habitar ela não é vista porque nos orçamentos municipais o orçamento municipal para habitação de uma secretária de habitação de uma cidade que nem São Paulo ele é pífio ele é menos de 1% ele chega a ser zero quando eu era secretário ele era zero ele era zero porque se fez aquele passe livre para estudantes de escola pública e de universidade pública e esse passe livre custou 500 milhões e se tirou do orçamento da habitação claro que tinha Minha Casa Minha Vida para justificar isso e que normalmente daria sustentação à política habitacional também a verdade não era louco mas a verdade é que quando Minha Casa Minha Vida sofreu um corte em 2014 porque a partir de 2014 não se deixou mais a Dilma governar e portanto se cortou Minha Casa Minha Vida já falou mas sem dinheiro o que a gente vai fazer quer dizer não é dada a centralidade a educação e a saúde ganharam na Constituição de 88 20% e 15% carimbado dos orçamentos municipais estaduais e a habitação urbanismo a moradia não recebeu isso então ele é um problema da invisibilidade e é muito forte o quanto as pessoas e ele é um problema da invisibilidade porque socialmente é muito fácil deixar aquilo invisível se eu sou rico a rigor eu vejo a pobreza urbana no convívio que eu tenho daqueles que trabalham por mim pra mim e quando eu vou pra praia que eu passo no meio ali da periferia e finjo que eu não olho é uma relação absolutamente perversa que a gente tem e que eu acho que hoje em dia está mudando graças a Deus por causa de uma mudança geracional que é justamente o fato de que a juventude hoje tem um acesso a informação muito maior tem uma consciência de sadania muito maior e está trazendo essa discussão à tona e está vendo que não é sustentável uma sociedade tão perversa e doente quanto a que a gente tem no Brasil mas essa doença societária ela se traduz numa expressão urbana e habitacional que é absolutamente trágica que é trágica quando você vira secretário de habitação de uma cidade de São Paulo você tem que em três dias você tem que construir uma carapaça de cinco centímetros na sua alma para você poder aguentar o nível de desgraça que você vê todos os dias e contra a qual você não pode fazer nada porque tem ilegalidades porque tem isso porque tem aquilo porque a pessoa está morando em cima de mananciais porque ela não podia estar lá porque ela chegou porque não tem dinheiro porque tem dinheiro e você não consegue você vai lá e se você em São Paulo você conseguisse da noite para o dia ganhar um bilhão de reais e você conseguisse fazer um bilhão seria o necessário por orçamento de um ano com um bilhão de reais a gente conseguiria resolver aí a emergência de 100 mil 250 mil famílias eu teria imediatamente outras 150 mil famílias demandando a mesma emergência isso seria infindável então a gente a doença da nossa sociedade ela muitas vezes ela se percebe pela condição urbana e habitacional mas a gente se nega a enxergar e a ver a gente prefere não ir atrás por isso a importância não estou aqui puxando o saco da professora porque eu admiro muito o trabalho mas a importância de se buscar essas entradas na psicologia em todas as áreas de atuação na educação porque se a gente não buscar essas entradas a gente não não vai sarar a doença profunda que a nossa sociedade tem